Fala aí pessoal, serviço sinalizado de blindex Com crumes agora, o rapaz está fazendo limpeza aí Detalhe do acabamento Perfeito Gente, a pedra A pedra A pedra E aí? Ficou bom o serviço? Show de bola Ficou bom? Show de bola, super encomenda aí Valeu a pena? Ótimo serviço Ficou bom o serviço Ficou bom o serviço Ficou bom o serviço É isso aí pessoal Mais informação é o nosso telefone 975184277 Autor do trabalho Valeu galera Ficou bom o serviço E aí? Tchau.